Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Almejando novas contratações, Maurício Barbieri prefere trabalhar com o elenco mais enxuto no Vasco da gama. Com a possibilidade de novos reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Vasco também promoverá saídas no elenco. O Vasco planeja um mínimo de mais quatro reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube tem como prioridades as posições de primeiro volante, armador, ponte e centroavante. Reforços para a lateral esquerda e a zaga também poderão chegar. A ideia do técnico Maurício Barbieri é liberar atletas após as prováveis chegadas. As prioridades para saídas são jogadores pouco aproveitados ou em fim de contrato. O lateral esquerdo Paulo Vítor, por exemplo, está emprestado pelo Internacional até junho e sua continuidade está sendo avaliada. Edmar, Zé Gabriel, Vinícius e outros jogadores podem ser emprestados. Atenção, deixe seu like agora para me ajudar a crescer o canal e trazer mais vídeos sobre o Vasco todos os dias para vocês. Obrigado! O primeiro reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro pode ser o volante colombiano Jormon Campuzano, de 26 anos, do Boca Juniors, na Argentina. O Cruz Maltino tem negociações avançadas para um contrato por empréstimo com opção de compra. Outros jogadores do mercado sul-americano têm sido oferecidos constantemente à diretoria. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.